Esse é um cotonete normal Mas olha o que chegou pra mim Uma caixinha com cotonetes Sim, mas não são cotonetes comuns Porque isso aqui é na verdade um batom Como funciona e se funciona é outra história Vamos testar Aqui está o nosso cotonete E pelo que eu li tem que quebrar aqui E agora a gente passa Nossa Eu amei a cor E é muito fácil de pôr Amei